Amiga, amigo ouvinte, que contemplando Jesus você encontre o caminho do amor pleno, na solidariedade com pobres, formando comunidades fiéis à vontade do Pai. Ontem tivemos a celebração do batismo de Jesus por João Batista. Com esta celebração, inicia-se o tempo comum da liturgia. Durante os dias da semana, teremos a leitura sequencial dos Evangelhos, começando com o Evangelho de Marcos. Hoje, neste Evangelho de Marcos, lemos os versículos 21 a 28 do primeiro capítulo. Após o batismo de João e o chamado dos primeiros discípulos, Marcos nos apresenta o ato inaugural do ministério de Jesus com a expulsão do espírito impuro de um homem da sinagoga. Entrando na sinagoga, em um sábado, Jesus se põe a ensinar. Os presentes admiravam-se, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Um homem com o espírito impuro na sinagoga começou a gritar. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Jesus então repreendeu-o. Cala-te e sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. E todos ficaram admirados com o ensinamento novo de Jesus e sua autoridade. Marcos, nesta sua narrativa, associa o espírito impuro à sinagoga. É o espírito que aí está presente, identificado com a doutrina alienante e excludente dos escribas e fariseus. O destaque, na narrativa, é o ensinamento novo com autoridade. Isso significa que o espírito impuro da doutrina da sinagoga, que discrimina e oprime o povo, é afastado pelo ensinamento de Jesus. Com seu ensino e com sua prática amorosa e misericordiosa, Jesus liberta as pessoas dominadas pelas ideologias do poder, hoje tão presentes nos meios de comunicação de massa. A novidade de Jesus é sua proposta de conversão de vida, de abandonar uma religião ritualista, legalista e estéreo, para aderir a uma prática do amor transformante das relações humanas. Saindo da sinagoga, Jesus vai para a casa de Pedro. É a substituição da sinagoga pela igreja doméstica que se reúne nas casas. A palavra de Jesus é uma fonte de luz que dissipa as trevas da ideologia alienante do poder. É um ensinamento novo que liberta e gera esperanças e alegria entre todos. A novidade de Jesus não é a ostentação de poder, mas sim a sua palavra libertadora, acompanhada de uma prática amorosa que toca e conquista os corações. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, A comunicação a serviço da vida. A inimizade é algo que nos rodeia, na família, no trabalho e na comunidade. Com o livro Enfrentar as Inimizades, Conservar a Paz, você entende como a Sagrada Escritura nos ensina a enfrentar a inimizade e aprende com Jesus a conservar a paz. Mente sã e coração em paz. Janeiro Branco, na Paulinas. Ligue 0800 70 181 ou pelo site paulinas.com.br.